Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, ao seu canal de colorimetria. Eu sou o Carlos Cruz e eu sou especialista em colorimetria capilar. E hoje nós vamos falar de cores secundárias. Lembrando que este vídeo é o segundo vídeo de uma série de 30 vídeos que eu preparei para você. Se você não viu o primeiro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. E a minha indicação é que você volte lá e veja o primeiro vídeo para você ver o segundo e aí você acompanhar toda essa sequência que eu preparei para você com todo carinho. E antes de falarmos de cores secundárias, eu quero falar com você sobre o que é cor ou a definição científica que nós temos de cor. Para que isso tudo serve? Se você viu o primeiro vídeo, você vai perceber que todo esse trabalho está projetado, estruturado em uma maneira de pensar, em como você pensar em colorimetria e como você vai aplicar a colorimetria no seu dia a dia. E é para isso, ou para isso, que essas informações, elas servem para que você possa ter uma percepção mais ampliada daquilo que você está fazendo. Então, a cor. Eu tenho aqui no meu computador uma definição científica e depois eu vou trazer isso para o nosso dia a dia, ok? Então, cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre as células especializadas da retina, ou seja, dos nossos olhos, que transmitem através da informação pré-processada ao nervo óptico e impressões para o sistema nervoso. Esta é uma definição científica do que é cor. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, cor nada mais é do que um reflexo de luz, ok? Por isso, a importância de você ter uma boa iluminação no seu salão, no seu ambiente de trabalho, para que aqueles trabalhos que você faz com excelência, você consiga transmiti-los também com excelência. E, principalmente, as fotos que você coloca aí nas suas redes sociais, e isso vai agregar muito valor ao seu trabalho, ok? E falando agora em cores secundárias, nós vamos aprender como elas acontecem. E eu usei uma ferramenta muito simples, que é com água e tinta guache, que é uma tinta solúvel em água e é uma experiência que você também pode fazer aí na sua casa, para que você venha memorizar esse processo de construção das cores secundárias, ok? E eu convido você para acompanhar esse passo a passo, essa experiência comigo, que eu preparei aqui para você. Aqui, pessoal, nós temos as três cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. E agora, nós vamos misturar o amarelo com o azul e nós vamos ter, em seguida, o verde. E a próxima cor, nós vamos misturar o amarelo novamente, com o vermelho e aí nós teremos o laranja, que é a nossa segunda cor. E aí nós vamos misturar o vermelho com o azul e nós temos a nossa terceira cor. E assim se dá o processo de construção das cores secundárias. Então, pessoal, vocês perceberam o processo de construção de cores primárias. Aliás, de cores secundárias, com as cores primárias. E vocês perceberam que não tem nada de muito especial no que eu estou fazendo. Isso pode parecer muito básico para você. Porém, o grande problema das pessoas que não conseguem entender a colorimetria está justamente nesse beabá. Se você lembrar de uma coisa, buscar aí na sua memória, você vai perceber que no seu primeiro ano, no seu prézinho, no seu primeiro ano de primário lá, você não sabia escrever, você não era alfabetizado. E lá você precisou aprender as vogais, as consoantes, os seus sons, as suas pronúncias. E aí depois nós aprendemos a emendar uma letrinha na outra para fazer as sílabas, depois as palavras e depois formar as frases. E hoje você lê, você escreve sem pensar nisso. A colorimetria ou qualquer outro conhecimento não é diferente disso tudo. Então, esse beabá é importante para que você, lá na frente, você possa fazer cabelos maravilhosos como esses ou qualquer outro tipo de cabelo que você queira fazer na sua vida. Ok? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você dar um like, para você se inscrever no canal e ativar aquele sininho, uma ativação onde você vai receber a notificação de quando eu colocar o terceiro vídeo para você ver. Ok? E se você também puder, você compartilhe essa ideia. Lembrando que no próximo vídeo, nós vamos falar bastante sobre as melaninas. Ok? Então, fique aí de olho, um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.